O novo embaixador da União Soviética é recebido no Palácio do Planalto pelo Presidente Castelo Branco, presente o Ministro das Relações Exteriores e todos os componentes dos gabinetes civil e militar da Presidência da República. O Presidente Castelo Branco, após trocar cumprimentos com o novo embaixador Serge Sergevich Mikhailov, reitera os altos propósitos de colaboração entre o Brasil e a União Soviética. O Batalhão de Guardas Tropa de Elite do Governo Brasileiro presta as honras de estilo ao novo representante russo que na qualidade de enviado do seu governo, passa em revistas tropas, despedindo-se para exercer as suas altas funções diplomáticas.